Eu sou a Adriana Calado TV, Adriana Calado Responde, a minha série aqui no canal, onde eu respondo as perguntas de vocês, vocês mandam as perguntas e eu respondo, não importa o assunto, claro que tem que ter um pouco a ver com Europa, com Alemanha, com Suíça, eu não vou responder qualquer coisa, mas normalmente não importa se é sexualidade, se é turismo, se é viagem, eu vou tentar responder política, economia, tá bom? Bom, a pergunta foi do, o nome dele é O Curioso, ele se chama aqui no YouTube O Curioso e ele fez a seguinte pergunta, Adriana, eu gostaria muito de saber sobre o site que compra virgens, o Cinderela Escortes, gerenciado pelo Jean Zakobiecki, como é a repercussão na Alemanha? Gostaria de vender a minha virgindade, né? Aí ele botou kkkk. Olha, eu achei engraçado, você perguntou duas vezes, por isso que eu resolvi fazer o vídeo, eu sei que você tem interesse mesmo em saber, para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar nesse site na minha vida, nunca, e eu nunca podia imaginar que existia isso, que a pessoa podia vender a virgindade, né? Eu fui pesquisar, claro, para poder te responder e eu olhei o site e realmente tem mulheres que falam, né, em inglês, que elas vão vender a virgindade e tal, eu nem ouvi muito o que elas estavam falando, mas tem um vídeo lá onde cada uma se apresenta e são mulheres de vários países diferentes, inclusive eu procurei aonde tinha que era na Alemanha, mas eu não vi nada, assim, dizendo que o site é da Alemanha, mas, bom, eu não estou aqui para fazer propaganda desse site, porque eu também não tenho a menor ideia, mas eu pesquisei para você e a resposta é não, não tem repercussão. Bom, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar nisso e nunca, ninguém comentou sobre isso, nenhum, ninguém dos meus amigos na televisão também não se fala nisso, realmente não tem a repercussão na Alemanha, não existe, não é um site conhecido, pelo menos não abertamente. Agora, eu vi lá que tem mulheres de todos os continentes, não só da Europa, mas também tem da América do Sul, tem da Ásia, tem da África, tem vários continentes lá, tem não só vendendo virgindade, como também tem, bom, garotas de programa e tal, enfim, tem várias opções lá, mas eu só posso te dizer, olha, não faça isso, porque é uma escolha tua, tudo bem, mas na minha cabeça é uma coisa tão bonita, né, a virgindade, a primeira vez é tão bonito e... Bom, você não pediu meu conselho, você só perguntou sobre a repercussão na Alemanha e eu estou aqui respondendo, tá bom? Espero que eu tenha respondido direitinho para você, tá? O canal está aberto, façam perguntas aí embaixo dos vídeos que eu, assim que eu puder, vou fazer um vídeo para vocês respondendo, tá? Faço questão. Um beijo então para vocês, fiquem com saúde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!